Meu nome é Gabriel, eu sou bolsista de 2007 e cursei Economia e Psicologia em Stanford, na Califórnia. Eu queria fazer Economia Comportamental, mas como eu não tinha o curso, acabei me formando nos dois. Eu conheci a fundação, foi quando eu mandei a minha application para Northwestern, pedindo bolsa, que eu não podia pagar a faculdade, e Northwestern respondeu que não dava bolsa para estrangeiros, mas que tinha essa instituição chamada Fundação Estudar, que poderia ajudar. Então foi através da faculdade que eu conheci a fundação. Foi longo, um processo seletivo não é fácil, são pouquíssimas bolsas para o Brasil inteiro, mas eu gostei dele que ele foi eclético, ele envolveu tanto o envio de documento, quanto dinâmica de grupo, conversar com muita gente, quanto mais eu fui conversando e conhecendo, mais eu fui me interessando. Então, foi um processo longo, difícil, mas também extremamente interessante para mim, que meio que confirmou a minha vontade de estar participando da fundação. A comunidade que você tem, são pouquíssimos brasileiros, acho que hoje nós temos três ou quatro em Stanford, e quando eu entrei, eu acho que eu era o único lá. Então, ajuda a ter uma comunidade de brasileiros no exterior, pessoas com quem você se identifica, e também uma rede, mesmo que você não esteja no mesmo lugar, na mesma faculdade, tem aí uma quantidade de pessoas extremamente boas e qualificadas com quem você pode contar. O que me inspira é superação, criatividade e criação de valor. São três coisas que eu admiro muito, aquelas pessoas que conseguem encontrar saídas para situações que parecem inicialmente impossíveis, conseguem inventar uma maneira criativa de de gerar, seja empresa, seja non-profit, seja ONG, seja lá o que for, criação de valor geralmente envolve alguma ideia bastante criativa, e isso realmente inspira. Hoje eu sou empreendedor, eu tranquei o mestrado na faculdade de Stanford, e fundei uma empresa, uma startup, aquela coisa bem clichê mesmo de Stanford, e estou aqui no Brasil, fechando alguns acordos, recebendo alguns investimentos, tocando a empresa para frente, que corram mais riscos, porque no Brasil a gente tem muito espaço, muitas ideias boas, e muita gente querendo apoiar ideias boas, mas não temos tantas pessoas que estão dispostas a largar tudo, principalmente cedo na carreira, e tentar uma coisa nova, tentar fazer uma coisa revolucionária. Nós ainda somos educados para ser médicos, advogados, engenheiros, e menos para inventar a própria profissão, então o meu conselho é que os jovens brilhantes brasileiros corram mais riscos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.